Qual é o valor da área achurada? Essa área aqui em cinza, galera. Você sabe a resposta? Então vem comigo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui que é um quarto. Ela é um quarto de um círculo, beleza? Então eu vou colocar um quarto e a área do círculo nada mais é do que π vezes r². Só que o raio dessa parte desse círculo aqui vale a. Então vai ser a², beleza? E eu vou subtrair por esse semicírculo aqui, beleza? Então ele é um semicírculo, então ele é metade. Beleza? Metade de π, só que o raio agora vale a sobre 2. Então é a sobre 2 ao quadrado. Show, professor! E agora? Bom, vamos mexer aqui, né? Aqui vai ficar um quarto de π ao quadrado, né? Então vai ficar um quarto de π ao quadrado menos... Aqui, ó, esse 2 aqui vai ficar 4, né? elevado. Menos vai ficar meio vezes π vezes a ao quadrado sobre 4. E agora, professor? Bom, aqui, ó, 2 vezes 4 vai dar 8, né? Então eu vou até simplificar aqui, ó. Vai ficar π ao quadrado sobre 4 menos π ao quadrado sobre 8. E agora? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, ó. Vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, beleza? Eu posso fazer isso porque eu tenho uma fração. E vai ficar como? Vou até fazer aqui do lado, ó. Vai ficar 2π ao quadrado sobre 8, ó. 2π ao quadrado sobre 8 menos π ao quadrado sobre 8, ó. π ao quadrado sobre 8. E aqui fica fácil, ó. 2π ao quadrado menos π ao quadrado, como estão sobre 8, vai ficar só π ao quadrado sobre 8. Essa é a nossa resposta. Bacana, né?